Para mim, a experiência mais é absurda. 40 dias na selva panamense, não tem noção o que é a temperatura. Eles me traziam, todo dia a produção me traziam uma garrafa de pedialite que dá para a criança não desidratar, porque você desidrata. A umidade é tão alta, o calor tão alto que você desidrata. E aí tem horas que eu via o outro falar, eu via a boca se mexendo e eu não conseguia entender o que dizia. O diretor entendeu que eu não estava fazendo onda, eu sou profissional há 30 e poucos anos, disse, não, para, para tudo. E aí depois eu apaguei. É mesmo? Não, não, é duro. E os mosquitos que não conseguiam entender que a gente estava de repelente, eles não entendem, claro, repelente é inglês, eles não falam inglês. Esse filme é produção brasileira ou não? Não, França e Espanha. França e Espanha. É.